E a gente volta agora falando com a Sara Medeiros, que já aparece aqui e vai trazer pra gente informações sobre o ganhador da Moto Zero. É isso? Que história é essa do Banese Card? Sara, você está com um ganhador aí, esse sortudo que ganhou uma Moto Zerinha? Conta pra gente, boa tarde. Oi Aline, boa tarde pra você, boa tarde também pra quem está em casa acompanhando o Balanço Geral com a gente, pois é Aline, um sortudo mesmo, viu Fábio? Vou contar um pouquinho da história pra chegar aqui nessa moto zero quilômetro, 125 cilindradas, que ele vai estar levando pra casa daqui a pouquinho. O Fábio, em dezembro de 2022, esteve assistindo a um jogo, a final da Copa, Banese Card, TV Atalaia de Fute 7. Esse jogo aconteceu lá na Unite e naquele dia estava tendo uma promoção justamente por ser a final. Estava jogando o Ajax Socorrense e o time do Renascer. O Ajax acabou sendo campeão do campeonato e o Fábio foi o grande vencedor de uma promoção que ocorreu naquele dia pra aquelas pessoas que estavam ali assistindo ao jogo ao vivo, em loco, lá no local. Fábio, hoje está vindo aqui receber das mãos do Carlos Eduardo Marques, que é o nosso gerente de novos negócios aqui da TV Atalaia, a nota fiscal da moto, as chaves da moto. Carlão, vamos fazer essa entrega, né Carlão? Um dia bem especial, né? É verdade, um dia especial pra todos nós, principalmente pra um campeonato que foi tanto sucesso, né? O campeonato Fute 7 foi uma aposta nossa da TV Atalaia, né? Bruno apostou muito nisso, eu também apostei, apoiei e a TV Atalaia também. E vem dando certo já no segundo ano, nós vamos pro terceiro ano agora. E realmente foi muito positivo esse campeonato, não só pela movimentação entre os municípios, como também porque a TV Atalaia pode trazer pra aquelas pessoas que prestigiam a TV Atalaia, que nos assistem todo dia, que estão presentes nos nossos eventos, essa moto maravilhosa, né? Essa premiação. Aliás, premiação a gente faz muito, né? A gente faz sempre no circuito de corrida, em cada um dos nossos eventos, a gente tá participando e premiando aquelas pessoas que prestigiam o esporte. E dessa vez, o Fábio Faria teve a sorte de, na final que foi realizada na Unite, que também foi um dos patrocinadores, junto com o Banese Card, que é o Neyme Heights da Copa, o Banese Card, ele esteve lá prestigiando e foi sorteado com essa moto. E essa moto, eu tô dizendo a ele aqui, eu disse, fique tranquilo, porque essa moto vai lhe trazer sorte, sucesso. Ele tava precisando dessa moto, inclusive, e agora vai fazer bom uso disso. Pois é, a TV Atalaya sempre tem o carinho especial pelo povo sergipano e pelas coisas que são daqui. Por isso mesmo, a gente se prepara o ano todo. Em 2023, você viu, nós estamos aí com um slogan que diz assim, desde o início, desde o final do ano passado, que estamos prontos para esse ano. E nós vamos continuar, nós estamos prontos para esse ano e vamos continuar a fazer melhor e cada dia mais pelas pessoas de Sergipe, pelo esporte de Sergipe e pelos nossos telespectadores e patrocinadores. Inclusive, vem aí o campeonato sergipano sábado, né? Pois é, transmissão ao vivo aqui pela TV Atalaya. E vem coisa muito boa por aí, eu acho que todo mundo devia ficar ligado na telinha a partir de sábado, porque grandes oportunidades virão para aqueles que participam e vão assistir com a gente. Carlão, o Fábio já tá, inclusive, aqui sentadão aqui na moto zero quilômetro que ele vai levar pra casa. Fábio tava conversando aqui comigo, viu, que é o primeiro veículo da vida dele. Ele não tinha carro, não tinha moto, vai ser o primeiro veículo. Agora quero ouvir de você, Fábio. Como é que tá o coração, a emoção de estar sentado aí na sua moto zero quilômetro? Tá grande a emoção, a emoção tá grande, graças a Deus. Eu fui premiado, eu prometo a Deus, em segunda TV Atalaya, pela sócia que eu tive, essa belíssima moto, né? Graças a Deus. Vai fazer bom uso dela, né? O que é que vai fazer? Já tá pensando, você vai passear com a família, com a esposa, vai trabalhar? É, eu trabalho, né? Saí com a família e curti com ela, né? Um pouco, né? A vida, a vida, só Deus, agora Deus sabe, né? Imaginava de ganhar, de ir assistir ao jogo, torcer pelo seu time e de quebra ainda levar pra casa uma moto zero quilômetro? Não, não imaginava não. Quando ligaram pra mim, que disse que tu foi premiado, o coração quase saiu pela boca. Só de emoção. Não esperava, né? Eu fui assistir o jogo e saí com essa belíssima moto, né? E seu time ganhou? Ganhou, a Jackson. Pronto, ó. Saiu com o time campeão e ainda saiu campeão duas vezes com a moto zero quilômetro. Vamos aí, Carlão. Isso é que é sorte, viu? Pois é. Olha, inclusive o documento já, a nota fiscal já sai em nome dele. Fábio Farias, Fábio de Faria, certo? Ele é morador da rua Jackson Figueiredo, lá na cidade de Laranjeiras, essa cidade tão bonita, né? Que tem uma história muito grande com a TV Atalaia. Teve até festa esse final de semana, né? É, é verdade. E a gente tem um relacionamento muito bom com essa cidade, tão bom. A gente sabe que nossa audiência lá é total, uma audiência esmagadora. E Fábio de Faria. Eu queria, em nome da TV Atalaia, em nome de doutor Walter Franco, uma pessoa que pensa muito no Sérgio Panos, queria fazer a entrega dessa moto a você, da nota fiscal, para que você seja muito feliz, para que você possa ter sucesso, possa passear com sua família e possa ter a condição de também transformar isso em uma fonte de renda para você, viu? Vou lhe entregar agora, tá? E sempre conte com a gente, continue acreditando e assistindo na TV Atalaia. Sempre, sempre assiste na TV Atalaia. É maravilha. Mostra aí a chave para quem está em casa, ó. Nota fiscal na mão, chave na mão e sorrisão no rosto. É maravilha, hein? Emocionado. Grande, 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 grande. Muito emocionado. Ô, Fábio, parabéns, viu, para você. E, Carlão, como você disse, né, novas oportunidades aí, novas promoções. Então, é importante quem está em casa aí ficar bem ligadinho na TV Atalaia. Perfeitamente. A gente é uma televisão, todo mundo sabe, a TV Atalaia é a TV do Sérgio Panos. A gente, cada dia mais, está pensando no Sérgio Panos. A gente pensa naquilo que tem que fazer. A gente foge do lugar comum, ou seja, a gente sabe. Que, por cada um desses Sérgio Panos, a gente vai além da TV. E esses projetos proporcionam isso. O que projeto é isso? É você fugir do lugar comum de apenas 30 segundos de intervalo comercial para poder participar de um evento grandioso como esse, onde beneficia não só os patrocinadores, como os telespectadores. Então, a todos, assim, que assistem à TV Atalaia, continuem prestigiando a nossa programação. Sábado, nós temos campeonato Sérgio Panos. Durante todo o ano, o circuito de corridas também já está vindo por aí. E agora com a Speed, uma empresa nova, uma empresa muito competente, que vai fazer um trabalho maravilhoso, tenho certeza. E a partir desse ano, nós temos muita novidade, mas muitas mesmo. Daqui a pouco, São João, daqui a pouco, Precaju, daqui a pouco, Vixe, que a gente vai fazer. Então, sejam bem-vindos sempre à TV Atalaia e você acredite sempre nos nossos projetos. Muito obrigado. Maravilha. Aline, a gente se despede desse link de hoje, com essa imagem maravilhosa aqui. O Fábio Farias, morador de Laranjeiras, que se deslocou de lá até a capital para assistir o jogo, a final da Copa, Banese Card, TV Atalaia de Fute 7. Saiu com o time dele vencedor, ganhador da competição e ainda, ao participar do sorteio, por estar lá assistindo ao vivo, né, o jogo lá em Loco, ainda ganhou essa moto zero quilômetro, que vai fazer muita diferença, tenho certeza, na vida dele. Parabéns, viu, Fábio? Muito obrigado. Pronto, é com você aí no estúdio. Ô, Sara, que legal, obrigada pela sua participação, obrigada também ao Carlão e parabéns para o Fábio, gente, lá de Laranjeiras. Já pensou? Veio assistir o jogo aqui em Aracaju e vai levando para casa uma moto zerinha. A TV Atalaia proporcionando tudo isso para você, telespectador, você é o motivo da nossa existência. Aqui tem diversão, cultura, tem lazer, tem esporte. Esse ano, como o Carlão falou ali, vai ter muita coisa boa, viu? Vem o campeonato sergipano, tem o futset, tem o futsal, tem a corrida, né, a nossa corrida aqui, que já é um sucesso. Todo mundo já fica esperando quando é que começa, né, o campeonato aqui da gente. Então, as maiores competições esportivas, você confere aqui na tela da TV Atalaia. Então, parabéns para o sistema Atalaia de comunicação, para os organizadores e parabéns para o Fábio, lá de Laranjeiras, também, que ganhou aí essa moto zerinha.